Na sexta-feira, o acidente foi registrado entre um caminhão Mercedes-Benz Atego e uma Exporte, com placas Padrão Mercosul. Os veículos colidiram no trevo de acesso ao município de Vitorino. Neste acidente, não houve feridos. A Polícia Rodoviária Estadual lavrou o boletim de ocorrência. Quando nossa equipe chegou no local, o caminhão já havia sido liberado.